Já te gostei, te gostei não, a menina do bote ela tá fudendo de botão Já te gostei, te gostei não, a menina do bote ela tá fudendo de botão Já te gostei, te gostei não, a menina do bote ela tá fudendo de botão Tão, 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 tão Tão, 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 t Obrigado.